Professor Lai está aqui, vai cantar neste parco, depois de uma hora, também vai cantar neste parco, acortiado. Mas para já, convidamos o Professor Lai para entrar e pegar. Já chamaram. Professor Lai. 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 Obrigado, 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 obrigado! O que você gosta dessa música? O que você gosta dessa música? O que você gosta dessa música? Eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado. Muito obrigado ao Conselho Municipal de Malema. Uma salva de palmas para o Malema! Malema anima ou não anima? Sim! Está tudo bem? Está tudo bem, Malema? Vem, vamos cantar aqui. Eu só quero cantar só um cheirinho só. Ok, obrigado. Vamos fazer festa mais logo, não é isso? Eu só vim a amostizando e já estou cá, não é? Depois mais logo vamos fazer a bonchera lá no campo, não é isso? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Tudo bem, não é? Então vamos cantar só um pouco de som. O que é um campeão de economia aqui no rupa? Os campeões de salário! O que é um campeão de salário? É o que é um campeão de salário? No chefe de Mourbos! Aqui é o Salário! Aqui, Malema, há problemas de salário aqui? Há problemas de salário aqui? Sim! Há problemas de salário, Malema? o senhor é o 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 Ok Vamos lá, ok DJ Ok, vamos lá Ok Tá muito fofo aí, caramba Tá muito fofo aí, caramba Tá muito fofo aí, caramba Esse jogo, vindo e guarda Eu brinco a chutar Tá muito fofo aí, eu não vou pegar aí, caramba Tá muito fofo aí, eu não vou pegar aí, caramba Ok, ok, ok Ok, ok 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 Amém! DJ, amiga, DJ, vozinha aí por favor. Valéu não vai ou não vai? Eu só quero sentir uma coisinha só, desculpem. Só uma coisinha só. Os homens vão ficar mudos agora. Não podem falar nem gritar. Eu só quero sentir as vozes das mulheres só. Vai ou não vai pras mulheres de Valéu? Aqui estão poucas mulheres, aí tem a confusão aqui. Aqui é o problema aqui, não é de traições, não é isso? Então são os homens. Vai nos dobrar lá para o Malema! Isso tá bonito. Aqui é o Malema aqui. Ah, tá cheio de homens aqui. Vigê, vamos cantar o quê? Chega, não é? Chega, não é? Vamos cantar o quê? É Vigê que faz poder, meu senhor. Quer um partido? É pra lembrar que o mundo aqui. Ok? 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 Ok?